Portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Bem, eu sou o missionário Cleiton Santos e hoje eu tenho uma importante mensagem para você que é cristão e para você que não é cristão ainda também. Se assenta, ouça tudo. Se não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações, porque todo dia eu estou aqui trazendo alertas, reflexões e mensagens que têm impactado milhares de pessoas pelo Brasil e fora dele também. A cantora cristã Bruna Carla está sendo vítima de intolerância religiosa nas redes sociais. Após um trecho de sua participação no podcast de Karina Bach, o Positivamente Podcast, esse trecho foi resgatado e viralizado na web. Perfis de fofoca e famosos estão espalhando a fala da cantora e provocando intolerância contra a mesma. E lá ela fez afirmações sobre o modo de vida de pessoas que, segundo ela, vivem apenas pontos isolados da Bíblia. Abre aspas. Eles se esquecem de que a palavra é tudo para ser vivida. Ela disse isso lembrando que Deus pedirá àqueles que estão à frente dessas igrejas conta do que eles estão ensinando. A cantora classificou como engano esse tipo de evangelho falso que estão pregando. Abre aspas. A palavra não diz venha como estás e permaneça como estás. Não. Ela diz venha como estás porque aqui você será transformado. O evangelho é muito claro e diz que a porta é estreita. Missionário e ela está errada? Está não. A porta do céu é estreitinha mesmo e é apertada. O céu é grande, mas a porta é pequena. Guarda isso, tá bom? O céu é grande, mas a porta é pequenininha. Para entrar lá, meu amigo, tem que deixar a carga aqui na terra. Tem que deixar o peso, tem que deixar o saco de pecado, as coisas. Tem que ficar aqui. Ela está certíssima. A porta do céu, ela é estreita. Bom, mas não foi só isso que fez com que muita gente se revoltasse contra ela e levantasse aí uma espécie de perseguição na internet. Não foi só isso. O que inflamou mesmo muita gente foi o que ela disse a seguir no podcast. A cantora durante o podcast afirmou que não canta em igrejas que pregam o evangelho fora dos princípios, como igrejas inclusivas. Abre aspas, não vou compactuar com algo que está completamente fora dos princípios. O que o Senhor tem para cada um de nós é uma vida transformada. Bem, a polêmica está bem aqui. Quando ela disse que não aceita convite para ir pregar em igrejas inclusivas. Missionário, o que são as igrejas inclusivas? São aquelas igrejas que batizam pessoas da comunidade do arco-íris. Eu vou trocar aqui a expressão para ver se o YouTube não vai tacar os pés no meu vídeo. Ela disse que não aceita esses convites porque assim ela estaria concordando com o estilo de pregação que é ali pregado. Agora eu te faço uma pergunta. E cadê a liberdade dela? Tá, pôde? Meu irmão, qualquer cantor pode escolher onde ele vai cantar. Qualquer cantor, pregador, qualquer pessoa que se apresenta. Ele tem liberdade de escolher onde ele vai cantar, onde ele vai falar. Enfim, cadê a liberdade? Só porque alguém vai em um podcast, professa a sua fé, diz aquilo que ele acredita, aquilo que ele não acredita, aquilo que ele concorda, ele já é alvo de perseguição. Meu irmão, estamos falando de um povo que fala demais em tolerância. Fala demais em tolerância, tem que respeitar e tal. Mas quando o crente fala, ninguém quer respeitar. O que eu acho muito interessante é isso. Irmãos, eu não estou aqui tentando criar polêmica não, por favor. Eu estou aqui manifestando a minha fé porque a gente sofre demais com isso. A gente que dá cara tapa na internet para pregar, a gente sofre com isso. E tem que medir as palavras porque por qualquer coisinha a gente pega um processo bem no meio da cara. E tem que pagar e normalmente a justiça bota o crente lá embaixo, humilha, tem que se retratar. Eu sou contra a pessoa levantar perseguição, ódio contra outra pessoa. Eu sou contra e eu entendo que nós temos que amar a todo mundo. E o pessoal lá da sociedade do arco-íris também devem ser amados. Agora eu não sou obrigado a publicar por aí que concordo com o estilo de vida, não. Porque pelo que eu entendo da Bíblia, está errado, meu irmão. Isso pelo que eu entendo da Bíblia. E nós estamos em um país livre. Pelo menos é isso que pregam por aí. Você tem liberdade para ter a sua fé, para ter sua religião. Você tem liberdade também para escolher a sua sexualidade. Se você quer se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou não, estamos em um país que permite isso. Agora, por que que quando o crente fala qualquer coisa que fere o lado de lá, ele é atacado, é perseguido? Tem famoso véi, meu amigo, famoso véi, que enricou debaixo da lei Rouanet. Enricou debaixo dessa lei, não sabe cantar. As músicas véi, a mãe feia do mundo, né? Mãe feia do mundo. Se não mostrar as partes no show, ninguém vai, ninguém vê o clipe. De repente, todo mundo se arma contra. A irmã tá sofrendo aí, essa enxurrada de perseguição, é porque esse povo tá promovendo. Se pregam contra a intolerância. Por que não respeitam, então, alguém que vai lá e dá sua opinião? Por que que eu tenho que concordar com o estilo de vida que vai completamente na contramão da minha fé? Por que que eu tenho que concordar? Cadê a liberdade, meu irmão? Tá podes? Então, quer dizer que se eu for convidado pra pregar numa igreja dessa, e se eu falar assim, não, não dá pra mim, não. Porque eu já tenho um compromisso ou simplesmente me recusar em ir participar. Tô dando aqui apenas um exemplo. Eu acredito que ninguém nunca vai me convidar, né? Mas eu tô dando aqui um exemplo. Quer dizer que se eu disser não, então quer dizer que eu já me enquadro aí em um possível processo? Será que eu já tô sendo intolerante? Cadê a liberdade? Até onde eu sei? Alguém se apresenta? Onde quer? Ah, missionário, eu acho que o cantor cristão tem que aceitar convite pra cantar em qualquer lugar. Tudo bem, essa é a sua opinião e eu não tô aqui debatendo isso não, tá bom? Agora o que eu tô conversando aqui é sobre isso. Simplesmente você dar sua opinião contrária a um segmento, você já é alvo de perseguição. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que se você não pensar de acordo com a multidão, se você não concordar com a multidão, se prepare pra receber pedrada. Você tem que pensar como todo mundo, tem que apoiar aquilo que a multidão apoia. E mais uma vez, repito, eu sou contra discurso de perseguição, temos que respeitar as pessoas. Inclusive eu conheço pessoas de lá, da comunidade do Arco-Íris, pessoas que já me ajudaram. Quando eu precisei, entrei em contato, mandei uma mensagem, me ajuda aqui por favor. Eu tô prezando aqui da sua ajuda na questão aqui de iluminação do estúdio, em questão de câmera. E essa pessoa me ajudou muito, então nós temos que amar todo mundo. Não devemos promover perseguição ou ódio contra ninguém, mas pregar o evangelho pra essas pessoas, anunciar a salvação, orar por elas, embora que a gente não concorde com o estilo de vida. Agora, queridos, uma coisa é você viver em um país com medo de pregar a palavra. E a tendência é daqui pra frente o negócio ficar cada vez a mais estreito, com cada político por aí entrando no poder, sabe, ganhando voto. A tendência é o negócio fechar daqui pra frente. A Bíblia já fala que nos últimos dias seria desse jeito. Eu já li pra vocês e vou ler de novo, né? Vou ler de novo. Por quanto chegará o tempo. Esse tempo chegou. Aqui tá falando de uma mensagem para o futuro. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Não vão suportar. Sabe o que é isso? Não vão suportar a Bíblia. Não vão aturar a Bíblia. É isso que Paulo tá dizendo aqui pra Timóteo. Timóteo, vai chegar um dia que quem pregar a palavra, ele será visto como um insuportável. Tem que prender, tem que processar, tem que atacar ele, tem que pegar o nome dele, publicar na internet e botar o povo pra perseguir ele, sabe? É o que a Bíblia tá dizendo. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com suas próprias vontades. O que Paulo tá dizendo é que chegaria um dia em que as pessoas iriam escolher mestres de acordo com a sua vida. Ou seja, eu gosto desse pecado, eu gosto disso, gosto daquilo. Não quero mudar de vida, pois eu vou procurar um mestre que me apoia. Aí o que vai acontecer? Você e o seu mestre vão descer pro abismo sem fazer curva. Porque é isso que a Bíblia tá dizendo aqui. Chegaria um dia em que iriam reunir mestres de acordo com as suas próprias vontades. Eu vou escolher a igreja, vou escolher o mestre que me aceita, que aceita o meu pecado. Se você tá vivendo nesse caminho, meu amigo, você tá errado. Você tem liberdade? Tem. A liberdade é sua. Você pode procurar frequentar a igreja que você quiser ou não frequentar também o segmento que você quiser. Agora eu tô pregando pra você aqui sobre as consequências de tomar essa decisão. A irmã Bruna Carla já disse que o caminho é estreito e apertado. Repito, todas as igrejas têm liberdade pra funcionar e pregar o que quiser. Porém, é isso que a Bíblia tá afirmando. Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade. Tá vendo aqui? É por isso que o Espírito Santo não faz a obra. Porque a pessoa se recusa a dar ouvido à verdade. Ela não quer ouvir. Ela até sabe que dali vem a verdade. Ela até sabe que aquele pregador vai confrontar o pecado dela. Ela até sabe disso, mas ela se recusa a dar ouvido. Ela não quer. Ela já tomou a decisão de viver a vida dela. Voltando-se para os mitos. Qualquer pregação que não é de acordo com a Bíblia, ela é um mito. Irmãos, eu tô roco assim porque eu fiz uma live de uma hora e meia agora de tarde. Hoje eu ia postar outro vídeo sobre o palhaço Bozo que se converteu. É um testemunho muito bonito que vai ao ar amanhã. Tá bom? Então não perca. Hoje eu fiz uma live e anunciei que ia ser hoje. Mas apareceu aqui esse assunto e eu disse, eu tenho que comentar isso e trazer um posicionamento cristão sobre isso. Meu irmão, a tendência é essa. Mas se posicione. Não persiga ninguém. Não levante ódio contra ninguém. Ame a todo mundo. Mas pregue aquilo que você vive, aquilo que você acredita. Assim como o pessoal lá tem liberdade, né? De ir todo mundo para a rua. Fazer ali a sua manifestação de orgulho. Orgulho à nossa bandeira. Não é assim que eles fazem? Eles têm liberdade. O Brasil é um país laico. É um país que tem democracia. Eles têm essa liberdade. Porém, você também tem. E pela Constituição nós podemos sim pregar aquilo que nós acreditamos. Exatamente. Com prudência. Com sabedoria. Sem ter aquela intenção, claro, de promover ali um discurso de perseguição. Porque eu sou contra, claro, o pregador que usa a Bíblia para levantar, digamos que, uma manifestação de ódio contra uma comunidade. Aí vai aparecer pessoas que vão atacar fisicamente. Eu sou contra isso. Porém, precisamos pregar a palavra de Deus. Fique com essa mensagem. Esse é o tempo, irmão. Se prepare. Esteja na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que arde virá e não tardará. Ele está à sortas. O noivo virá. Nós vivemos em uma época em que está ficando cada vez a mais estreito o negócio. Quem está com a verdade é alvo de perseguição, de retaliação. Mas, graças a Deus, que ainda tem pessoas que botam o pé na parede e dizem, não. A Bíblia diz assim. Exatamente. E é muito estranho o cristão que é amado por todo mundo, né? É muito estranho. Eu acho sempre estranho o cristão que é amado por todo mundo. Segundo a Bíblia, Jesus diz assim, Vão ter ódio de crente, ter raiva de cristão. Exatamente. Porque o cristão carrega a mensagem da cruz. A mensagem que confronta esse mundo. Esse mundo está acostumado com a mentira, com a coisa errada. Quando aparece alguém pregando a Bíblia, o inferno bate em cima mesmo. Mas deixa bater. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Até para nascer o diabo, o demônio, que vai vencer um crente que está na presença de Deus. Ele vai continuar avante pregando a mensagem da cruz e na eternidade será galardoado pelo próprio Deus. Não abandone a missão, não abaixe a cabeça, continua com a mensagem contra a mentira, contra a coisa errada. Porque pode ter certeza, vale a pena pregar essa mensagem. Até amanhã. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Porque todo dia tem vídeo sempre às 4 horas da tarde. Tá certo? E ative também as notificações para você não perder as lives que vão acontecer daqui para frente com mais frequência. É isso. Deus abençoe. Até amanhã. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.